Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fim do emprego numa ótica completamente diferente que você nunca viu ninguém falar sobre isso. Antes da gente começar, eu vou pedir para você entrar no nosso site novaflix.com para conhecer todos os nossos serviços e também assinar a nossa lista de e-mail que você não vai ganhar apenas um, mas vários presentes, vários bônus, você vai gostar bastante. Então vamos começar. A gente tem que falar sobre dois pontos importantes em relação ao fim do emprego. O ponto número um, a gente vai falar um pouquinho do governo. E o ponto número dois, a gente vai falar um pouquinho da tecnologia. E no final do vídeo a gente vai falar como é que você pode se salvar desse problema, dessa tendência de mercado. Vamos falar da primeira parte, vamos lá. O que está acontecendo com o mundo? O mundo está ficando cada vez mais livre por conta da tecnologia. Isso já foi previsto por vários economistas famosos. Então a gente fica vendo que fica cada vez mais difícil você controlar as pessoas. Aí alguém pode falar que a tecnologia também ajuda a aprisionar, tem uma série aí de teorias. Mas se você parar para analisar, fica cada vez mais difícil você controlar tantas pessoas que têm tanto poder nas mãos. A gente pode ver a riqueza do mundo aumentar de forma exponencial, porque hoje, né, cada pessoa que tem um celular, ela é capaz hoje de criar um grande negócio apenas com o aparelhinho na mão delas. Então o mundo mudou completamente. Eu vou dar um exemplo para vocês. No condomínio que eu vivo, existe grupos, né, dos moradores, das pessoas que moram ali, e elas vendem uma série de coisas dentro desses grupos. E aí eu te pergunto como que o governo consegue controlar isso? Como que ele consegue taxar isso? Ou seja, a pessoa chega lá e vende um bolo. Ela vai até a sua casa e você paga em dinheiro. Então faz uma transferência ali, né, em débito. E aí como que a pessoa, né, da onde que veio esse dinheiro? O que aconteceu? Ou seja, para você conseguir controlar isso, eu costumo dizer que a única forma de você hoje ter uma economia planificada, que o governo tenha controle sobre tudo, é apenas tendo uma nova ditadura, né? Não uma ditadura no Brasil, mas uma ditadura global. Porque não existe outra forma. E aí eu posso te dizer que a gente está vendo todos os países do mundo, né, caminhando nessa direção, querendo controlar a internet, querendo controlar o seu dinheiro, querendo controlar tudo, porque ficou impossível de você controlar as coisas. E isso é muito, muito interessante o que está acontecendo no mundo. E eu, claro, sou extremamente otimista, sou cristão, sou muito otimista, e eu acredito sim que a gente vai caminhar para a liberdade, né, para um mundo muito melhor do que a gente já vive. Porque as coisas estão ficando cada vez melhores, mais baratas, mais acessíveis, e não vai ter como mais, né, o governo controlar tudo isso. Então o que a gente está vendo? O que está tendo a tendência de mercado, né? Vamos colocar aqui essa minha visão otimista, claro, mas a longo prazo. O que está acontecendo no curto prazo? A gente está caminhando, né, para cada vez mais burocracias, cada vez mais regulações, né, os políticos burocratas se metendo cada vez mais na vida das pessoas, as pessoas ficando cada vez mais insatisfeitas, as pessoas tentando escolher, né, políticos que tragam mais liberdade, e mesmo assim o Deep State, né, ou seja, o Estado que controla o Estado, não permitindo, a mídia que é o braço do Estado, né, jogando sempre, né, terra em cima das escolhas, né, de liberdade. Então você vê que a gente está indo para um mundo a curto prazo, extremamente tirânico, né, que o Estado controla tudo. Isso significa que, né, as empresas estão tendo que pagar cada dia mais impostos. E aí o Estado, eu costumo dizer que o Estado criou a profissão, né, criou o emprego, e o Estado criou, né, as empresas, o Estado criou, ele, 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 como é que eu posso dizer? O Estado colocou nome nessas coisas. E ele colocou nome por qual motivo? para poder arrecadar impostos, para poder te roubar cada dia mais. Essa é a grande verdade. Como é que funcionou o mundo durante toda a história? A pessoa pegava, né, e tinha alguma coisa para oferecer, e a pessoa pagava por aquele serviço, por aquele produto. Ponto final. O que o Estado fez? Eu disse, não, peraí, está errado. Vamos criar um negócio chamado, né, profissão, tá? Agora você é um médico, tá? Já que você é um médico, a gente pode agora criar um sindicato de médicos, nos quais a gente pode cobrar impostos para isso. A gente criou uma, uma, agora uma nova profissão, e a gente tem que ter um imposto específico para essa profissão, né, que serviço eles estão prestando, o que eles estão fazendo de diferente. E a gente tem que criar um imposto para cada uma dessas profissões, para cada uma dessas associações, né, e para cada uma desses tipos de empresa. E aí eu vou te dar um exemplo aqui, né, você pode argumentar, claro, né, que você está prestando serviço, o imposto é o mesmo, etc. Mas existem várias nuances de cada profissão. Um médico, por exemplo, com a sua clínica, você vai ter aí uma regulação gigantesca da Anvisa, né, e fora vários outros tipos de estabelecimento, né, então cada profissão, cada empresa, eles foram dando, né, foram dando nomenclaturas para poder cobrar impostos distintos para cada um desses negócios. O emprego é a mesma coisa, você chegar, você não consegue mais vender tudo sozinho, você é muito bem sucedido, você é um excelente vendedor, e você precisa de ajuda de alguém. E essa pessoa iria vender para você em troca de um dinheiro, ou então em troca de uma comissão, e acabou. O mundo sempre funcionou dessa forma, né, você tinha uma taverna lá, sei lá, há 300 anos, o cara contratava alguém lá e pagava um salário ali, né, de acordo com a lei da demanda e da oferta, né, então você pagava o salário, o cara trabalhava e acabou. O que o governo fez? O emprego. Criou o emprego. E aí criou os direitos trabalhistas, e criou a CLT, e criou uma série de coisas. Então hoje, né, um empregador como eu, a gente tem que pagar em torno, tá, na média de um ano que o funcionário trabalha para você, em torno de 100% de imposto. Depois de 3 anos, a média, tá, segundo o estudo da própria FGV, 150%, depois de 5 anos, chegando até quase 210% de imposto. Ou seja, eu pago um salário para o meu funcionário e pago dois salários para o governo. E aí você pode conversar com qualquer funcionário seu, né, se você é empregador, se algum deles está satisfeito com os serviços públicos. Ou então você como empregado, levante a mão aí, você está satisfeito com os serviços públicos? Então o que acontece? Os impostos ficam cada vez mais caros, a burocracia vai cada vez ficando maior, e vai ficando insustentável você contratar alguém. A gente vive exatamente esse momento. As pessoas não conseguem mais pagar um salário, porque é caro demais, é burocrático demais, é uma enorme dor de cabeça. E aí eu vou dar um outro exemplo das empresas, né, as empresas também, eles vão criando novas nomenclaturas. Vou dar um exemplo, você pega aí o Uber, o Uber o que ele é? O Marketplace, ele nada mais é do que um aplicativo. Para quem ainda não entendeu o que é o Marketplace, eu já descobri que 99% das pessoas não sabem o que é o Marketplace. O Marketplace nada mais é do que uma tecnologia, um aplicativo que conecta pessoas. Nada além disso, ele não está empregando ninguém, ele só está conectando uma pessoa que quer comer, com uma pessoa que está fazendo comida, com uma pessoa que está fazendo a entrega dessa comida. Nada além disso. Então ele está prestando um serviço de conexão. Nada além disso. Então ele tem que pagar imposto sobre serviços. Então o Uber, todas essas empresas sempre pagaram impostos, desde o dia que chegaram no Brasil, todas, sem exceção. Quem acha que vão pagar imposto é maluco. Quem colocou isso na sua cabeça foi a mídia e a política. Então o que eles criaram? Eles criaram um novo imposto. O imposto dos aplicativos de entrega. Então eles vão criando profissões, tipos de empresa, de segmento, para criar impostos novos. E aí eles pegaram esse Marketplace que só conecta pessoas e falaram assim, olha só, Uber, esses motoqueiros que estão fazendo entrega, Uber Eats, agora eles são seus funcionários. Agora é um passivo trabalhista. Aí o que acontece? Se a empresa não for gigantesca, ela tem que sair do país, como aconteceu agora com a Glovo. O aplicativo Glovo, eu entrei no site e está assim, vou embora do Brasil, não consigo mais ficar no Brasil, não tem como, impossível você abrir um negócio no Brasil. Porque como que eu vou conseguir pagar esse passivo trabalhista? É impossível, não tem como, impossível. E aí você pega empresas como a Uber, que é gigantesca, só que ela dá prejuízos de bilhões por ano para poder sustentar toda essa burocracia, essa babaquice que o Estado fica criando o tempo todo. Isso não para de aumentar. Então as pessoas não querem mais contratar ninguém. Vamos para a segunda parte. Segunda parte, não tem a terceira, fica aí. Segunda parte, a tecnologia. Então se a gente tivesse realmente um livre mercado, no qual você pudesse trabalhar em qualquer lugar, que você pudesse escolher as pessoas para trabalhar, sem precisar pagar imposto, sem nada disso, Se não existisse nada disso, primeira coisa, o seu salário provavelmente seria o dobro ou o triplo, ou o quádruplo, ou o quíntuplo. Por qual motivo? Primeiro que você não precisaria dar 100%, 150%, 200% de imposto para o governo, não para o funcionário. Ou seja, você perdeu 50%, 70% do seu salário pagando imposto. E fora que você está pagando imposto de renda. Pequeno detalhe, tem um vídeo muito bom do Flávio Augusto que diz que o brasileiro fica com 15% do salário no bolso. O resto tudo é imposto. Depois veja esse vídeo que é muito bom. Então você não fica com os salários, fica com nada. Então o que acontece? Se o mundo fosse livre, o pessoal é tão absurdo, que a gente fala assim, livre mercado. O que é livre mercado pela definição das palavras? É a liberdade dos seres humanos. E as pessoas são contra isso e acham isso utópico. Elas acham absurdo que as pessoas já sejam livres de viver. É inacreditável, mas é o mundo que a gente vive hoje dessa forma. Você ser livre é uma utopia. Uma utopia. Nossa, você está maluco? Como assim livre mercado? Como assim pessoas livres? Isso é uma maluquice. E aí o que acontece? Então você no livre mercado, você teria... Você não teria desemprego, você teria trabalho aí aos montes e a sempre sobrar trabalho, como acontece inclusive em países, né? Em países mais livres que não tem o livre mercado, mas que são mais livres do que os outros. Isso já acontece. Eu morei em vários países do mundo, de primeiro mundo, que tem vaga de emprego abundante, né? Ou não falta vaga de emprego. Muito pelo contrário, né? Eles não conseguem ocupar as vagas. Então é desemprego zero. Vamos colocar dessa forma. Então o mundo seria de desemprego zero. Só que o governo foi criando, né? Essas babaquices, essas burocracias, esses novos impostos. E aí o que acontece? O mercado, tá? Ele é antifrágil. Enquanto o burocrata, ele cria problema, o empresário, ele é muito mais inteligente do que o burocrata, do que o político. Ele está anos luz na frente do burocrata, então ele vai criando soluções para esses problemas que o governo fica criando. E ele fica criando novas e novas e novas e novas soluções. E aí eu vou dar um exemplo aqui para você. Estamos falando de robótica, de chatbot, inteligência artificial, machine learning. A gente está falando aí de uma série de inovações que foram criadas graças a esses problemas. Já que eu não consigo mais pagar salário para as pessoas, eu vou preferir contratar um serviço de chatbot. Eu vou preferir pegar um sistema de automação, de envio de e-mail. Eu vou preferir contratar, terceirizar a minha equipe de marketing. Eu não vou mais contratar marketing. Eu vou contratar agora uma agência que vai prestar serviço para 20 empresas, ao invés de uma pessoa, para uma empresa só. Então você vai diminuindo o número de empregos e o número de oportunidades. E vai tudo se automatizando. Vai tudo virando robótica, inteligência artificial, aplicativos e software. Porque é antifrágil. O governo tenta, tenta, tenta bater no mercado. O mercado fica cada vez mais forte. Então, se você ainda não sacou isso, você tem que entender que você vai estar fora do mercado. Porque o mercado está indo em uma direção. Ele está tirando todas essas vagas de emprego e está trocando por tecnologia e por inovação. E se você vier por esse caminho, você daqui a pouco vai ser um desempregado. Não vai ter onde cair morto. E aí eu vou te falar agora no final do vídeo, como você pode se livrar desse problema. Meu nome é Roberto Cantor e você está assistindo a Investidor Anarquista. E aí, gente, não vamos esquecer que eu fiz um vídeo exclusivo, tá bom, para você no Instagram. A gente tem vídeos exclusivos só no Instagram. Aqui embaixo eu vou deixar o vídeo para você sobre marketing de experiência que, sem dúvida nenhuma, é o futuro aí do mercado, do comércio, de uma série de coisas. Você vai entender melhor. Esse vídeo ficou bem legal. Está aqui na descrição. Legal? Então, vamos lá. Como é que você consegue se safar, se resguardar do fim do emprego? Empreendendo. Não tem outra maneira. Você vai ter que começar a aprender a abrir o seu próprio negócio, a prestar um serviço para alguém, a vender algum tipo de produto. Você vai ter que aprender a fazer isso. Isso é um fato, tá bom? Isso é uma tendência sem volta. Você tem que aprender a fazer isso. Ou então, você vai ser contratado por empresas de uma forma diferente, através de comissão. Então, a gente está vendo que isso está mudando de uma forma muito rápida no mundo inteiro. E o mais interessante é que isso vai acontecendo de forma natural. Eu estou vendo várias pessoas que foram demitidas, pessoas que tiveram o seu salário reduzido pela metade e que estão abrindo empresas. Porque elas não têm opção. Tá bom? Então, para que você não seja a próxima pessoa que não tem opção, e se vê obrigado a abrir uma empresa, pense isso antes de você ser descartado. aprenda a vender, aprenda a mudar a sua vida, aprenda a ser independente, a ser responsável pelo seu sustento. Porque hoje a gente foi criado, durante a vida toda, que a gente depende de alguém. A gente depende primeiro dos nossos pais, depois a gente vai depender ali da escola, vai depender da faculdade, depois vai depender de uma empresa que vai contratar a gente, vai depender de uma previdência, e a gente só depende, depende, depende. Você não tem que depender de ninguém. Você tem que simplesmente ir lá e fazer as coisas acontecerem. E isso só acontece quando você é um empreendedor. Então, no momento que você acaba com esse primeiro ciclo, que eu falo que é a grande matrix, eu falo que a primeira é o emprego, a segunda é a economia, que é a política, e a terceira é a religião. E aí, depois a gente fala sobre isso, que é um assunto muito complexo. Mas para você entender que quando você sai dessa primeira matrix, que é a matrix do emprego, você vai ver que a sua vida muda completamente. Você se torna uma pessoa muito melhor, com mais autoestima, que você tem controle sobre a sua vida, que você vê que quando as coisas estão difíceis, você entende que se você trabalhar mais, se esforçar mais, você consegue. Você não precisa depender de ninguém. Você vai ver que você é capaz. Então, isso é muito legal, é muito interessante. E aí fica esse grande conselho aí para a sua vida. Aprenda a virar um empreendedor, porque o emprego vai sim acabar. Até mais.